Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de junho de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência vivida pela irmã Gislane Barbosa. Minha irmã, muito obrigada por ter compartilhado com todos nós a experiência que você recebeu do soar da trombeta. Então, amados, vamos verificar com detalhes como foi a experiência que essa irmã vivenciou. Glórias a Deus! Eu também tive essa experiência acordada. Se não me engano, foi no começo de março. Era umas 7 horas da noite quando eu estava na minha cama assistindo a live da irmã Magda. Era o clamor da meia-noite e eu comecei a orar junto com a irmã e comecei a sentir a presença de Deus no meu quarto. E, neste dia, eu tinha discutido com meu esposo. Então, nessa hora do clamor, eu me humilhei na presença do Senhor pedindo perdão. De repente, eu comecei a ouvir um toque de trombeta. Pense, irmãos, o temor que eu senti naquela hora. Eu pensei, pronto, Jesus está vindo e eu vou ficar porque estou brigada com meu esposo. Mas aí, como eu vi que a irmã da live não tinha sumido, eu fiquei mais tranquila. Misericórdia! Nessa experiência, eu pude sentir o que vai ser de quem vai ficar para trás. E olha, o soar da trombeta demorou uns 5 minutos e eu cheguei a abrir a janela. Foi muito real. Deus é maravilhoso! Ele não quer que ninguém se perca e, por vezes, nós guardamos jancor por coisas mínimas. Eu chamei o meu esposo e pedi perdão para ele. Essa experiência foi um despertamento para a minha vida. Precisamos estar vigiando todos os dias, aguardando o nosso noivo. Maranata, vem Senhor Jesus! Maranata, vem Senhor Jesus! Maranata, vem Senhor Jesus! Maranata, vem Senhor Jesus! Amém. Amém. Amém.